Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer desculpir Dos seus erros eu garanto que o pior é achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde de mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar, de novo vai querer voltar E eu não vou mais, não vou mais voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer desculpir Dos seus erros eu garanto que o pior é achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde de mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar, de novo vai querer voltar E eu não vou mais, não vou mais voltar E eu não vou mais, não vou mais voltar Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde de mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar, de novo vai querer voltar E eu não vou mais, não vou mais voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Maravilhoso!